Eu tô emocionada, para! Mas uma, uma, uma! Vamos lá. Não, você começou a falar palco. É, tá bom. Complementá-la, Camila e Paiva, o Jonathan. Sei que é uma satisfação recebê-los. Foi muito legal, teve muitas coisas maneiras, a gente aprendeu muito, a gente comeu bastante também. Venha acompanhar com a gente em dia de cobertura na F20. É, água. Então, a gente vai procurar uma outra pessoa para se entrevistar. A gente abriu o dono ano da Manoel Montim e a gente faz parte dos dados aqui no G20. Vai gravar, foi uma gravação muito legal. Hoje, temos o G20 de Educação, então, espero que encaste. Fala, Paraguai! Estamos aqui na Casa Fija para cobrir a cobertura do G20 de Educação. No G20! Dá uma paradinha e começa, para eu poder cortar. Vamos começar aqui de novo! O G20 de hoje foi um evento único para a gente, foi um evento muito especial para ficar marcado para toda a nossa vida. A gente se divertiu muito, assim. Tchau, gente! Hashtag o melhor dia da minha vida. Ah, a gente está sendo bem legal. Verdade. Porque é um evento muito importante, né? Esse ano, a nossa escola se tornou GED, Ginásio Educacional Ternicológico. Legal! Isso significa que a gente tem mais acesso à tecnologia. Agora, acabamos de assistir a... Como é que é o coletivo? Participar da coletiva. Ah, tá. Agora, estamos aqui na sala de imprensa, onde tem vários jornalistas do mundo inteiro. Eles estão aqui fazendo um trabalho deles, trabalhando, editando, fazendo as postagens, editando as fotos, textos e tal. Vocês acreditam que só tem nós dois de aluno no e-mail de revente? Pois é, incrível! E aí, Luiz, como é que você define o dia de hoje? Hoje, hoje, eu arrasei. E você? Para mim foi um pedaço muito importante da minha história, da minha vida. Pega a visão, hein? Essa é a ANDAR. A gente se desan... Buguei. Essa é a ANDAR. A gente se desnotiza dos alunos da rede. É com você, Flávia Lobo. Boa tarde, olhe a todos. Eu sou a Flávia Lobo. Que a Maria Luíza, essa menina linda, chama a minha correspondente da ANDAR. Muito obrigada a todos. Sejam muito bem-vindos ao painel. Hoje é uma alegria poder falar da ANDAR, que é a agência de notícias dos alunos da rede. E aí, quando eu falo rede, é a rede municipal de ensino do Rio de Janeiro. É uma honra estar aqui conversando com vocês sobre isso. Eu gostaria de agradecer a Gisele, que é a curadora do Espaço Edutech, mais uma vez pelo convite e pela gentileza de nos receber nessa casa que a gente gosta tanto. Obrigada. E para explicar tudo direitinho para vocês, como é que funciona a ANDAR, que história é essa de fazer jornalismo educativo, jornalismo escolar com a criançada, eu chamo a presidente da Multirio, Maíra Moraes. Seja muito bem-vinda. O professor da Escola Municipal Anísio Teixeira, na Ilha do Governador, Marcelo Santana de Oliveira, que tem um trabalho incrível. Seja bem-vindo, professor. E Fábio Mendonça, jornalista e gerente do projeto ANDAR. Seja muito bem-vindo também, Fábio. Passa a palavra agora à Maíra, que vai explicar um pouquinho que história é essa, Maíra. O que é ANDAR? Vamos lá. Boa tarde a todos. Muito obrigada por estarem presentes para conhecer o nosso projeto. Eu tenho... Foi, muito bem. É esse aqui, tá, Fábio? É a direita, que eu te prometi. Eu acho que a primeira pergunta que se coloca, Flávia, do que é ANDAR, e tem uma anterior, e só compartilhar o sentimento que eu tenho agora, tem uma regra quando a gente dá palestra, muitas aulas, muitos cursos, é que a gente torce para não falar em seguida de alguém que arrasou muito. E quando eu ouvi aquele vídeo daquela criançada falando o que é ANDAR, eles já falaram o que é ANDAR, eles já mostraram o que é ANDAR, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu mostro? Então, eu vou trazer um pouco de uma pergunta que foi colocada logo que a gente fez as primeiras reuniões para decidir o que a gente vai trazer da ANDAR, é por que andar num evento de inovação? Porque se a gente fala de jornalismo estudantil, como é a novidade de falar em jornalismo estudantil? Na década de 80, eu fazia jornal escola, a gente discutia, debatia notícias, buscava, fazia o nosso jornal mural, qual é a inovação que a gente tem no processo de um jornalismo estudantil? O primeiro passo, dentro dessa proposta de pensar, andar na inovação, é desconstruir um conceito que a gente tem, que inovação é sobre tecnologia. Porque não é. Inovação é um processo de uso de algo. A gente pode fazer algo diferente sem necessariamente dar tecnologia e está trazendo um processo de inovação. Eu tenho um exemplo que eu gosto muito, que é quando realmente uma ideia humana veio antes da tecnologia e depois se transformou em algo realmente inovador. que é uma lenda do cinema, das irmãs Wachowski, que criaram o roteiro de Matrix. Não sei se vocês assistiram, a maioria aqui assistiu Matrix, que eu estou olhando. O roteiro veio antes da tecnologia. O roteiro foi engavetado pelo estúdio. Até que um dia criaram aquela tecnologia, do audiovisual das balas, da velocidade, e falaram, não, peraí, tem um roteiro aqui engavetado que vai funcionar nessa tecnologia. Então, ideias humanas, processos humanos, vêm antes de se criar uma questão técnica. Então, essa é a questão de pensar tecnologia e inovação. E quando a gente fala na andar, a gente está falando de tecnologia social. O Fábio vai descrever bem a implementação de um projeto como esse, quais são os elementos que compõem andar. porque não é simplesmente sentar, e Marcelo está aqui para contar como foi isso, como está sendo isso. Não é simplesmente chegar para uma escola e falar, pessoal, vem cá, professor, vamos fazer uma agência de notícia. Não, é um processo didático-pedagógico que faz parte, inclusive no Rio de Janeiro, faz parte do currículo carioca. A gente trabalha com as competências do currículo carioca dentro de competências também socioemocionais para levar essas crianças a produzir notícia. Mas o que eu acho mais bonito, que eu acho que esse, acho não, esse é o ponto principal que eu defendo a andar, desde que eu cheguei na Multirio, eu tenho muito carinho por esse projeto e acho que é o grande projeto de transformação que a gente tem nas escolas contemporâneas, nas escolas do dia de hoje, que é sobre os conhecimentos e habilidades e atitudes do amanhã. Não é sobre o futuro. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que desconstruir também. Não é sobre falar de futuro. E eu aprendi isso. E aí eu me lembrei dessa história exatamente. Tenho alguns grandes amigos aqui da Fundação Roberto Marinho que a gente, no início do Museu do Amanhã, acho que esse é um aprendizado que eu tenho, que é importante compartilhar, era uma discussão sobre a curadoria de profissões. E eu estava responsável, naquele momento, por criar uma dinâmica com pensadores brasileiros sobre profissões dentro do museu. E eu cheguei lá no meu brilho do under 30, da juventude under 30, então vamos construir a discussão da profissão do futuro. E aí eu fui chamada e falou, não, Maíra, não é sobre o futuro, é sobre o amanhã. A gente não vai falar de profissão do futuro. O futuro é longe. O futuro nem existe, gente. O que existe é o amanhã. Então, quando a gente trabalha com essas crianças, com esses adolescentes, a gente tem alunos na agência de notícias, de 8 a 12, 8 a 13 anos, é sobre o amanhã, é sobre a tecnologia que já está no nosso dia a dia. Faz uns 15 dias, né, Flávia, eles foram lá na Multirio, uma turma foi na Multirio visitar a gente. Não é falar sobre CapCut, porque eles nem usam mais o CapCut, eles já estão em outra. Isso para mim, eu falei, não, mas como assim, gente? Acabei de aprender essa coisa de legenda, eles já estão em outra, já estão em outro processo. Mas tem uma competência que é andar atrás, que nenhum youtuber ou, enfim, Gadget ou inovação em tecnologia vai trazer. O que a gente traz para essas crianças é a competência do olhar. É olhar o seu dia a dia, é olhar a dinâmica da escola, é aprender a olhar e a ler o mundo. E isso não é na matemática, né? Até pode ser, né? Mas, assim, dentro das grades curriculares que a gente tem na escola, e aí o Rio também está trazendo uma inovação nesse processo de se pensar, de se pensar os conteúdos e disciplinas, andar, ela tem um procedimento de fazer a criança questionar o que é isso e transformar tudo em um acontecimento. O Traquina, quando fala das teorias do jornalismo, fala que o nosso cotidiano são pequenos acontecimentos que a gente vai colando. Se não fosse o jornalismo, a gente não sairia de casa, porque a gente não sabe se tem trânsito, se o sinal quebrou, se está chovendo, se está um dilúvio. O jornalismo pauta a nossa vida desde o início. Como chamava jornalismo ou não, mas, assim, as técnicas estão presentes. E o aluno, eu comecei a contar dessas crianças, elas estavam contando o documentário que elas fizeram sobre o chuveirão na escola. Inauguraram o chuveirão, e o chuveirão poderia ser usado quente, vamos lá, no verão. Tem o horário do chuveirão, e a gente fez uma reportagem, fez foto, e tinha uma fotógrafa maravilhosa naquela turma, menina de 12 anos. Então, é sobre isso, é sobre o exercício do olhar que o mundo contemporâneo faz a gente esquecer o dia a dia quando a gente acorda e pega o celular. Então, na sala de aula, essas crianças são estimuladas a olhar alguma coisa com o acontecimento e pensar de maneira crítica e ir para o debate. Então, assim, a inovação, quando a gente traz do andar, não é necessariamente sobre o jornalismo estudantil, é sobre o exercício de olhar algo, pensar, criticar, Marcelo vai trazer muito forte isso, criticar uma notícia, e depois de tudo isso, pensar, tá bom, como é que eu formato isso? Aí vem o português, aí vem o audiovisual, aí vem o aplicativo, mas é, antes de tudo, a gente dar beleza no olhar dessa criança, se reconhecer num território, se reconhecer como negra, se reconhecer como mulher, se reconhecer como menino, como menina. Então, tudo isso, andar, está na raiz dela. Essa é a beleza. Aliás, eu acho que tem duas palavras que sofreram muito nos últimos anos, a palavra estética e a palavra notícia. E a gente leva para andar essa rediscussão, esse repensar dessas crianças, como vocês viram, entrevistando o vice-presidente, foi a única jornalista que o Barroso, o ministro Barroso atendeu, foram essas crianças. E, acima de tudo, para mim, é saber que você pode ocupar espaços que antes eram inimagináveis para uma criança, e eu não trabalho com o Conselho de Periferia, essa é uma discussão que a gente tem teórica também, mas, assim, com essas crianças que ocupam espaços para além do centro, mas que elas estão dialogando com pessoas de poder e no mesmo nível, porque elas se preparam. Ninguém vai à toa num evento sozinho, elas se preparam, elas estudaram quem é o Alckmin, o que é ser vice-presidente, o que é ser juventude, o que é ser uma mulher empoderada no evento de W20, é isso que a gente leva para as escolas. Agora mesmo, nós estamos conversando, acho que a Carol que me trouxe, em uma palestra, que estavam falando, ah, essa juventude, X% da juventude, as estatísticas, o Diaz sempre fala, os números são só para disfarçar alguma coisa. Uma estatística, que essa juventude que está vindo, essas crianças, adolescentes, X% não será nada na vida. Eu discordo totalmente e essas crianças aqui comprovam que este conceito é uma ideia de reproduzir lugares e elas estão provando que elas não vão ficar nesse lugar. Elas vão muito, muito além da gente, muito além do que a gente fez, é isso que essas crianças estão fazendo. Quero agradecer, ah, eu tenho um vídeo, antes de passar para o Fábio, que é sobre, assim, mostrar também o que a gente tem produzido, a gente não, é sobre a irmã minha, o que essas crianças têm feito no lugar delas durante a escola. A Andar é um projeto que valoriza o protagonismo estudantil, promove o pensamento crítico e estimula a produção de conteúdo de forma criativa, ética, participativa, colaborativa e responsável por parte dos estudantes. Rio de Janeiro é um grande pensador no que a gente envolve educação, comunicação e mídia. Esse projeto da Andar é muito interessante porque é de aluno para aluno. É um projeto revolucionário. Andar reúne em um site diversas produções de alunos e alunas da rede. Então, jornalismo escolar, podcast, canal no YouTube, gerenciamento de redes sociais, jornais murais. Boa tarde a todas e a todas. primeiramente, agradecer a nossa presidente da Multirio, Maíra Moraes, pelo apoio e confiança ao nosso trabalho. Saudar o querido professor Marcelo, companheiro já de caminhada da Andar desde o comecinho desse projeto. E também destacar que nós encontramos diversos professores da Andar ali naquela rodinha no começo. Então, é muito bom ver esses encontros espontâneos também acontecendo. E, para iniciar a minha fala, que tal nós escutarmos o que outros professores e professoras da Andar têm a dizer sobre esse projeto? Agora sim. Com a Andar, eu percebo que os meus alunos, eles mantêm uma cooperação entre si e eles também estabelecem uma relação de troca. Sendo assim, a sociabilidade fica mais efetiva em todos os momentos em sala de aula. Tem uma importância enorme no desenvolvimento dos estudantes porque ampliam seus horizontes e trazem para ele um engajamento, protagonismo dentro da sua aprendizagem. A Andar trouxe para mim a prática pedagógica as ferramentas necessárias para dar mais visibilidade ao nosso projeto e, principalmente, trouxe para a gente a oportunidade de valorizar esses alunos que nós temos multi-talentosos. Nesse trabalho diário com os alunos, a cada nova atividade, superação das dificuldades que nós encontramos, a gente vai estreitando os laços de colaboração e de afetividade entre professores e alunos. Hoje, a nossa participação tem conta com parcerias muito importantes como os trabalhos para o G20, por exemplo. Então, isso é tornar o nosso trabalho, é lançar o nosso trabalho para o mundo. Nós temos aí os nossos alunos sendo protagonistas, trabalhando com muita responsabilidade e dedicação. Nada melhor do que as próprias professoras que constroem esse projeto diariamente, professoras e professores, para apresentar o projeto da ANDAR. Hoje, nós somos 78 escolas conectadas nessa iniciativa, aproximadamente 1.400 alunos e cerca de 100 professores na nossa rede de trocas e de colaboração, na nossa comunidade de aprendizagem. E nós separamos aqui três etapas de como a ANDAR se constitui. Inicialmente, nós tivemos um piloto onde nós reconhecemos boas práticas pedagógicas de educação midiática que já estavam em atividade na rede pública municipal de educação do Rio de Janeiro, como foi o caso da iniciativa que o Marcelo vai apresentar em seguida. Nós contribuímos para o desenvolvimento dessas boas práticas pedagógicas por meio de formação para professores e oficinas para alunos e, quando nós damos esses dois passos, nós também contribuímos para um processo de expansão e de institucionalização com o estímulo ao surgimento de novas experiências, novos projetos e novas ações de educação midiática na nossa rede. E nós sabemos que alguns objetivos da ANDAR passam muito por esses três pilares, nessas três frentes, de que os nossos alunos possam cada vez mais estar aptos a fazer uma leitura crítica das mídias no meio desse universo informacional ao que todos nós somos submetidos diariamente, que eles possam fazer uma curadoria de conteúdo ética, assertiva, enfim, uma curadoria de conteúdo eficaz em meio desse universo informacional e, sobretudo, que eles possam produzir conteúdo, mas uma produção de conteúdo autoral, ética, criativa, colaborativa, participativa, enfim, esses três pilares são fundamentais para a ANDAR. E uma pergunta que se faz nesse momento é o que é necessário para implementar um projeto como a ANDAR. E, na verdade, nós podemos sim fazer um discurso sobre ferramentas tecnológicas, mas, na verdade, o que nós precisamos é de um grupo de alunos realmente engajados, motivados e que queiram desenvolver esse projeto e que se somam a um professor ou uma professora que seja responsável por essa iniciativa. Então, quando você tem intencionalidade pedagógica, você tem vontade de fazer o projeto, talvez com um celular e um microfonezinho, fone sem fio, você possa conectar, você já faz o seu projeto de educação midiática sem grandes ferramentas tecnológicas. E nós apresentamos uma sugestão de metodologia para a ANDAR e eu acho interessante que aqui nós temos uma sugestão e o Marcelo, eu já vi o slide do Marcelo, sei que ele vai apresentar um pouquinho diferente de como funciona na prática o projeto dele e está tudo bem, é para ser isso mesmo, a sugestão metodológica em que nós indicamos sete passos, desde a reunião de pauta até a divulgação do conteúdo, que, no caso da ANDAR, ele é feito tanto nos canais próprios dos projetos ou das unidades escolares, mas também essa divulgação é feita no nosso Instagram, arrobaandarnarede e no site da ANDAR, multi.rio.ru barra andar, que é o grande portal que reúne todas essas produções que são feitas em diferentes mídias e formatos, sejam eles de podcast, de videocast, de conteúdo para audiovisual, conteúdo de gerenciamento de redes sociais, um jornal mural mais clássico, todas essas mídias e formatos têm espaço na ANDAR e estão representadas no nosso sétimo passo do eixo de divulgação. E, hoje, dentro desse grupo de 1.400 alunos que compõem a ANDAR, aproximadamente, um pouquinho mais, um pouquinho menos, são estudantes de Fundamental 1 e 2, sobretudo de Fund 2, mas também temos projetos de Fundamental 1. Inclusive, o projeto da professora Tassiana Gatto, que estava ali com a gente, é de Fundamental 1. A ANDAR, ela é desenvolvida como uma eletiva nas escolas integrais, mas também ela ocorre enquanto um projeto de extensão curricular ou até mesmo no contraturno, nasquelas escolas que são de turno parcial e que desenvolvem essa atividade, de fato, no contraturno, fora do horário padrão da escola. E essa produção de notícias, como a Mayra um pouco pontuou também no começo, ela trata tanto do universo do cotidiano escolar, mas também ela pauta grandes temas de interesse nacional e internacional. Então, a ANDAR vem cada vez mais participando, levando os seus alunos, alunos da rede, alunos de escola pública, representantes da juventude carioca em grandes eventos, como, por exemplo, a Bienal do Livro Rio do ano passado, estaremos no Festival Nacional da Matemática agora em setembro e também temos a cobertura do G20, que eu vou aprofundar até ela num próximo momento aqui no painel, mas ela vem acompanhando as ações da ANDAR ao longo de todo o ano de 2024. E os diferenciais do projeto são justamente, a Mayra pontuou já um pouco dessas habilidades que são fundamentais para o cidadão no mundo contemporâneo, que são habilidades e competências que a ANDAR trata. Ela tem uma diretriz pedagógica própria que foi estruturada por nós e uma matriz de habilidades que está orientada em cima das habilidades da cultura digital. Existe esse documento da matriz de habilidades. A ANDAR também tem essa preocupação e esse foco no uso e na apropriação do uso adequado das TDIQs. Essa valorização do protagonismo estudantil em todas as etapas do processo também é uma marca da ANDAR. Esse estimula a criatividade, o Rio, como esse polo criativo, enfim, que sempre foi de vanguarda. Então, esse estimula a criatividade também é uma marca da ANDAR. o estímulo ao pensamento crítico e o desenvolvimento de competências socioemocionais diversas que também perpassam a atuação desse projeto. Para além, o desenvolvimento de habilidades relacionadas com língua portuguesa ou com outros componentes curriculares. Marcelo, por exemplo, é da área de história e desenvolve um projeto que também faz parte da nossa ANDAR. E, por fim, para encerrar esse primeiro momento de fala, nós iniciamos ouvindo, escutando os professores e agora a gente vai escutar a garotada, os nossos jovens repórteres estudantis, a juventude carioca que pisa forte e ocupa cada vez mais espaço em todo e qualquer contexto, como eles se sentem participando da nossa ANDAR. participando da ANDAR eu me sinto muito bem em trabalhar com os meus amigos, acabar com a fake news e noticiar fatos. A ANDAR trouxe muitas oportunidades para a gente, muitas oportunidades novas. Quando a gente sai da escola para fazer entrevistas e tudo mais, fica incrível, é muito legal nossa experiência com as pessoas e também com os quadrinhos que eu faço, é incrível, muito legal. Eu acho que participar da ANDAR tem sido muito incrível para mim e para o meu cotidiano, porque acho que é algo que eu nunca imaginei que ia passar. Para mim, o momento mais marcante na ANDAR foi na Casa da Firgem em Botafogo e a gente fez a cobertura do W20 e foi incrível, uma experiência muito divertida. A ANDAR permitiu que muitas pessoas me conhecessem e as pessoas até me veem na rua e perguntam se você é o Pedro que faz histórias em quadrinhos, me confunde, é muito legal. Participar da ANDAR me desenvolveu muito na comunicação, principalmente trabalho em equipe. Acho que no meu futuro emprego, na minha futura vida que eu vou ter, acho que vai me ajudar muito, principalmente na comunicação, que eu acho super importante. Muito bom, né? Professor Marcelo, oi? Você, né? Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o professor Marcelo, eu trabalho na Escola Municipal Unice Teixeira e em 2022, não é isso, Fábio? Eu tive a felicidade de ter recebido o convite para participar por conta de um projeto que eu já desenvolvia que era um podcast na escola, um podcast que basicamente a gente discutia assuntos paralelos porque eu sou professor de história e basicamente uma das coisas que eu acho fundamentais em qualquer aula, mas especialmente na aula de história, é a cultura do debate. É a cultura que vai desenvolver nos alunos um senso crítico. E a partir daí a gente começou a caminhar juntos. O Fábio, de fato, implementou essas etapas, não é? Ele foi até a escola, nos fez o convite, a gente participou do processo de formação, os alunos fizeram oficinas e foi muito legal. E desde então a gente tem a disponibilidade dos conteúdos que são produzidos serem divulgados na plataforma da Andar. Então, como eu havia dito, a questão maior do podcast Papo Reto na escola é desenvolver essa cultura do debate na escola, isso feito de maneira geral, mas especialmente desenvolver também nos alunos algumas habilidades. Porque, embora eu acredito que a escola ela continua sendo conteudista, mas é importante a gente trabalhar o desenvolvimento de algumas habilidades que são fundamentais para os alunos ao longo da vida. Então, a comunicação em especial, o senso crítico e essas coisas todas a gente consegue trabalhar através do podcast. Ali a gente fala na questão da liderança também que é importantíssimo. Então, quem pode participar do podcast na escola? Eu sou professor do sexto ao nono ano e lá na minha escola eu deixo um convite no mural, a gente tem um mural do podcast onde a gente disponibiliza lá os conteúdos novos que são produzidos em QR Code para que eles possam acompanhar e qualquer um da escola pode participar. Qualquer um que se interessa pode participar. Alguns eu chamo, eu faço o convite, mas é uma iniciativa que está aberta a qualquer aluno da escola. E isso tem trazido gratas surpresas. Agora a gente está fechando um ciclo de alunos que estão se formando no nono ano e que são os alunos que aparecem, alguns dos alunos que aparecem nos vídeos. e aí a gente começa a ficar órfão, mas aí vão chegando outros. E outros que são gratas surpresas como o caso de uma aluna que participou de um podcast e eu fiquei encantado com ela, com a maneira como ela argumentava, como ela se colocava, se comunicava. Giovana Paixão é o nome dessa aluna. e são as gratas surpresas que a gente vai se deparando. Então, como funciona? Como o Fábio disse, cada um tem o seu jeito de trabalhar. Eu trabalho em quatro etapas. Nós trabalhamos em quatro etapas. Então, temos as reuniões de pauta, as reuniões onde são definidos os temas que a gente vai trabalhar e a confecção dos roteiros e também a definição das funções. Porque a partir do momento que você estabelece um roteiro, você também precisa estabelecer o que cada um precisa fazer. Então, temos alunos que têm muitas habilidades de apresentar, de, por exemplo, ser o apresentador do podcast, enquanto que outros têm a habilidade de mediar. Isso é uma coisa importante que eu preciso falar porque nos primeiros podcasts eu precisava fazer essa mediação porque os alunos ainda estavam no processo, mas o objetivo era que, com o tempo, eu me retirasse e deixasse apenas que eles fizessem todo o trabalho. Então, os últimos podcasts, todos eles são gravados apenas por alunos e isso me deixa bastante orgulhoso. Depois, a etapa da pesquisa que é muito relevante, os alunos saem de lá depois dessas definições e vão fazer a pesquisa e só participa da gravação do podcast, os alunos que efetivamente apresentam algum conteúdo, no sentido de pesquisar. Porque uma coisa que eu sempre falo para eles é que o podcast não precisa ficar apenas no campo das opiniões, até porque a gente trabalha também com uma agência de notícias e é necessário que a gente construa uma notícia com informações que precisam ser devidamente checadas. mas debatidas em especial. E esse debate ele costuma suceder a notícia e daí essa etapa da pesquisa é extremamente relevante. Depois, a gravação propriamente dita, como o Fábio falou, a gente não precisa de muita coisa para fazer a gravação de um podcast ou de um vídeo. Mas a gente vai ficando exigente conforme a gente vai avançando. Eu, particularmente, hoje, eu sou bastante exigente com a qualidade do áudio, com a qualidade dos debates. Então, a gente, lá na escola, fez um mutirão e conseguiu comprar um equipamento que deu uma certa qualidade para os programas. por fim, vem a edição e depois a última etapa que é a etapa da publicação. E essa etapa é extremamente relevante porque a partir do momento que você tem uma plataforma oficial, você vai trazer para o aluno um processo de empoderamento. Porque ele sabe que ele não está falando mais apenas para a escola. Ele está falando para o mundo todo. Qualquer pessoa que queira acompanhar aquelas informações que eles estão produzindo vai estar disponível. Então, essa etapa a gente costuma fazer mantendo o que a gente já fazia, que era o Spotify. E a gente tem o Spotify do Papo Reto da Escola. E, é claro, na plataforma da Andar e nos grupos de WhatsApp da escola onde a gente faz a divulgação. Então, não apenas os alunos têm acesso aos podcasts, mas toda a comunidade escolar. E quem faz esse trabalho é a minha diretora que está hoje aqui me assistindo, a Rosiana. Como eu havia dito, isso trouxe muita visibilidade para o projeto e, consequentemente, trouxe importância. Eu queria resgatar uma fala de que, na verdade, você consegue inserir os alunos em determinados ambientes que você jamais imaginou, ou eles próprios imaginaram que poderiam estar. Como, por exemplo, o ambiente da Bienal e, de repente, eles estavam ali não apenas como leitores ou como consumidores, mas como repórteres. e que tiveram a oportunidade, por exemplo, de entrevistar autores por conta própria. Uma curiosidade, no dia que a gente foi à Bienal, a gente tinha que cumprir uma agenda e a gente começou a entrevistar estudantes, a gente começou a entrevistar professores e tudo mais, e eles se dispersaram. E, depois, cada um voltou com conteúdos gravados de autores e isso foi muito legal. Assim também como o evento da J20, que a gente teve a oportunidade de entrevistar a gente, não, as minhas alunas, a Daphne e a Isis, tiveram oportunidade de entrevistar o ministro Barroso, mas também tiveram oportunidade de entrevistar as pessoas que estavam lá, as autoridades, os ouvintes que estavam lá. Isso foi também muito legal. e uma outra, vou falar de uma outra oportunidade mais à frente. Como andar nos ajuda além disso? Através da, nos oportunizando transporte e equipamentos. Infelizmente, a prefeitura ainda não dispõe de recursos que possam colocar todas as escolas ou as escolas em muitos eventos, mas as escolas que são contempladas com andar constantemente estão sendo convidadas a participar de muitos eventos e aí eu posso atestar isso porque eu faço parte de um grupo com os outros professores e constantemente a gente vê as produções dos alunos participando desses eventos envolvendo o G20, por exemplo, mas ele falou também sobre o evento da matemática, da Bienal e de tantos outros que eu sei que ainda vão surgir. E também criou uma rede de trocas de experiências que é justamente isso que eu acabei de falar com vocês onde, além de se ajudar, os professores podem ali colocar as suas experiências, as suas expectativas, celebrar as vitórias que basicamente vêm sendo construídas nesse período. então isso tudo gerou alunos mais confiantes, eu sei que estão muito mais comunicativos, estão muito mais argumentativos também, até mesmo nas aulas, já está acabando o meu tempo, Já estou terminando então. E aqui eu já falei somente do outro evento que a gente cobriu e que os alunos entrevistaram um sobrevivente do Holocausto no senhor Jorge Trelli que também foi bastante relevante. Oi gente, meu nome é Ana Betriz e participo do podcast Papo Erdo na Escola que está ligado a andar e hoje vim falar sobre a minha experiência na Bienal de 2023. Minha experiência na Bienal foi uma das melhores possíveis, lá eu entrevistei vários alunos, educadores e autores. Entrevistar os alunos foi muito interessante porque cada um deles se comunicavam de uma forma diferente e cada um deles tinha um gosto muito diferente sobre literatura. Então foi muito interessante ter essa conversa com eles. Já os autores foi interessante porque eles mostraram para a gente o lado da literatura que eu não conhecia. Eles conversaram e mostraram para a gente que tudo o que eles escreviam nada era por acaso. Tudo tinha uma história por trás. Se não fosse andar eu não teria conseguido ir como repórter. Então foi muito importante ter essa vivência com eles. Oi gente, meu nome é Isis e faço parte do podcast Papo Reto na Escola vinculado a andar e hoje eu vou contar minha experiência no J20. Foi uma experiência muito boa, muito interessante. ter participado desse evento tão importante, tão grande com pessoas de muita relevância no mundo inteiro. E acho que a parte mais marcante também foi ter entrevistado o ministro Barroso, o presidente do STF. E eu acho que é uma coisa que eu vou levar para a minha vida inteira. Oi gente, então meu nome é Daphne Constantino, eu faço parte do podcast Papo Reto na Escola que está vinculado a andar e hoje eu vim falar para vocês duas oportunidades incríveis que eu tive de entrevistar. Então, uma delas foi lá na Bienal que eu entrevistei os alunos e os autores e foi uma oportunidade muito incrível. Eu ganhei um diploma e um crachá que eu fiquei muito feliz de ter ganhado aquilo. Bom, outra oportunidade foi lá no J20 que eu entrevistei o ministro Barroso e advogados, jornalistas e foi uma oportunidade muito incrível para mim que quero ser jornalista e quero levar isso para a vida. Espetacular, né? A gente acabou vendo um pouquinho dos desafios que são enfrentados, né? Uma rede gigantesca, vocês me ouvem? Ouvem bem? Uma rede gigantesca, pode ficar, Fábio? Uma rede gigantesca com tantas escolas, tantas particularidades. E aí eu queria saber da Maíra, do Fábio, do professor, rapidamente, quais são os desafios e as conquistas da Andar até agora? Bom, implementar projetos de educação, acho que a maioria que está aqui que eu estou olhando, a gente sabe das dificuldades, né? Uma dificuldade estrutural, operacional, mas também eu tenho que lembrar de um apoio muito grande da Secretaria de Educação, principalmente do secretário Ferreirinha, né? Esse é um projeto que ele tem levado à frente, tem erguido a bandeira da Andar, não à toa, é uma eletiva, né, Fábio? Trabalhamos para isso e o que eu coloco como um desafio, já lançando os nossos desafios, é ampliar, ampliar não apenas para a cidade do Rio de Janeiro, para as escolas da rede, a gente está com 78, mas tem diversas outras escolas produzindo metodologias de produção de notícias, de jornalismo, de dinâmica, de debate, né, como o professor Marcelo traz, que a gente pode entrar com a metodologia da Andar e já temos previsão no próximo ano de aumentar essa rede e também preparar uma estrutura, o Fábio está muito à frente disso, fazendo um trabalho excelente, que é explicar, né, trazer como a Andar pode ser replicada, eu ia falar facilmente, mas eu já engoliu facilmente, mas ela pode ser replicada em outras escolas, em outros contextos, em outros espaços educativos, né, que são muitos além da escola e, principalmente, um passo que a gente tem que estar é que a agência de notícia, assim, a Andar não é única, né, a Andar é o modelo multi-Rio que se pensou de fazer uma organização metodológica para a cidade do Rio de Janeiro, mas internacionalmente nós temos outras experiências e nós conversamos muito, né, eu e o Fábio também, no próximo ano, já, nesse ano, né, a gente tem tempo ainda ampliar essa rede para pensar junto com a Unesco que tem também o jornalismo estudantil como uma pauta fundamental para os próximos anos, principalmente na cadeira da literacia midiática. Complementando a fala da Maíra, acredito que um dos momentos mais marcantes e que também foi um desafio logístico, foi quando nós tivemos oportunidade, nesse ano, de receber os representantes da Unesco, do escritório da Unesco no Brasil, que vieram conhecer um pouco mais sobre a Andar, enfim, participar de um outro evento, mas também conhecer a experiência da Andar, inclusive a Abeline Roulan, se a pronúncia estiver correta, enfim, que é a chefe de alfabetização midiática da Unesco, que veio, visitou uma escola pública da nossa rede municipal, no Jet Emote, o Jet Osvaldo Teixeira, conheceu na prática uma experiência da Andar e, segundo relatos que nós tivemos, ficou bastante impressionada com o trabalho desenvolvido aqui, no Jet Emote, e também, aproveitando esse tempinho que nós temos, destacar o desafio que está sendo, do ponto de vista logístico e também pedagógico, de nós fazermos a cobertura do G20, que é essa parceria que nós temos com a SECOM do governo federal, que ao longo de todo o ano nós estamos fazendo a cobertura presencial dos encontros, já estivemos em 11 desses momentos, o primeiro foi o B20, onde houve a entrevista com o Alckmin, e o último foi o Y20, o encontro de juventude, conhecido como ontem, foi realizado ontem esse evento, e foi o 11º evento que a Andar esteve participando, até chegar na culminância da cúpula de líderes em novembro. Então eu vou deixar alguns minutinhos, Marcelo talvez queira complementar com algum desafio o momento marcante da Andar. Eu acho que eu vou usar meu tempo para falar mais sobre as conquistas, porque uma das conquistas é de fato implementar um projeto que tem um potencial transformador para os alunos, e especialmente, eu sou professor há mais de 10 anos no município, e em geral quando os projetos chegam para a gente, eles já vêm prontos, formatados, e a gente só tem que executá-los. E Andar é um projeto diferente porque cada professor pode manter ali as suas metodologias, as suas práticas, a sua maneira de trabalhar, e os formatos, as singularidades. Então isso tudo, a gente acaba produzindo de fato uma democratização da produção do conhecimento, o que é algo extraordinário. Então eu acho que é mais celebrar as conquistas e pensar também na ampliação a partir daí. Agora, quais são os próximos passos? Fiquei curiosa. Quais são os próximos passos da Andar? Você já adiantou alguma coisa aí com o Unesco e tal, mas quais são os próximos passos? Principalmente a relação com a Unesco, o Fábio pode me ajudar também, a expansão das escolas, quando a gente falou de desafios e oportunidades, os próximos passos estão ligados às oportunidades, a expansão para a rede, a expansão para outros municípios, porque ela é uma metodologia simples, Fábio, é uma metodologia muito própria, não só para o ambiente escolar, como eu disse, mas para ambientes que a gente se junta em grupo e ambientes de aprendizagem. Os próximos passos estão muito focados nisso e também algumas reestruturações de plataforma para a gente ampliar a visibilidade do que os alunos estão fazendo. Esse é um ponto, acho que até a equipe aqui da Diana está presente e vamos mostrar daqui a pouco o perfil do Instagram, mas assim, é criar uma lógica que Andar é uma agência de notícia e como uma agência de notícia a gente vai mostrar para o mundo o olhar desses produtores de notícia. Eu acho que esse é o principal, o próximo passo que eu destacaria. Quer complementar, Fábio? Rapidamente, para além de todos os pontos que a Mayra já citou, eu acho que eu vou focar nessa parceria com outros atores e instituições, que é uma frente também que a Andar vem tentando alcançar novos espaços, enfim, nós temos uma parceria, por exemplo, com o Instituto Palavra Aberta desde o comecinho da Andar e é uma parceria que a gente tem muito gosto de tê-los junto conosco e também da mesma forma que nós temos o G20 como tema guarda-chuva da Andar ano que vem, esse ano, quer dizer, pensando para o ano que vem, nós podemos aí, Maíra, talvez colocar como um spoiler o Rio Capital Mundial do Livro da Unesco, que é o Rio mais uma vez no centro global, dessa vez como capital mundial do livro, mas a gente pode explorar essa chancela da Unesco de múltiplas formas, se a gente pensar num conceito de leituras elásticas que a Carolina Sanches fala muito, dessa convergência de plataformas, enfim, do livro que vira série, que vira jogo, enfim, a leitura pode estar presente de diferentes formas, a gente tem as feiras literárias que a SME promove junto com as escolas de samba e até, aliás, sexta-feira estaremos na Fli Portela, feira literária da Portela com alunos da Andar também e é uma frente que nós podemos explorar, temos a Flup, a Festa Literária das Periferias, um outro evento que a Andar pode estar presente e a culminância, muito provavelmente, com a Bienal do Livro Rio do ano que vem. E também teremos no Brasil acontecendo a COP30, então acredito que um desafio seja por que não nós conectarmos literatura, Rio Capital Mundial do Livro, para pautar educação ambiental, sustentabilidade, enfim, aquecimento global, como que a gente articula esses dois campos, mas focando no Rio Capital Mundial do Livro da Unesco. É isso, a gente vai ver um recado agora final da Garotada, temos aí, fica o convite para todos vocês acessarem a Andar, é uma agência de notícias produzidas por alunos, então, como jornalista, isso é incrível, você ter uma agência de notícias produzida por criança e por adolescente, a sociedade ganha muito com isso, todos nós, em cidadania digital, em tecnologia social, enfim, ganha o Rio de Janeiro, ganha o país, a internet está aí para mostrar o trabalho da Garotada e eles vão dar o recado final aqui para a gente. Oi, gente, o que vocês acharam do projeto Andar? Somos mais de 1.400 alunos e 78 escolas da rede pública municipal do Rio de Janeiro nessa iniciativa. Criamos e produzimos diversos conteúdos que são publicados no nosso site e no nosso Instagram. Para saber mais, siga nosso perfil arrobaandarnarede. Venha ver o mundo com os nossos olhos. E aí, quem quiser, só apontar aqui o celular e acessar Andar. Maíra, muito obrigada, Fábio, obrigada, professor, obrigada, obrigada a todos presentes, pessoal do EduTech lá atrás, obrigada também. A gente fica por aqui. Até a próxima. Ah, e olha só, vamos fazer que ano passado a gente fez isso, mas eu confesso que eu sou muito ruim de selfie. Vou pegar emprestado aqui, Hannah, ou Ju, alguém, para fazer a foto final de todo mundo aqui. Afinal de contas, vai todo mundo para Andar, né? A notícia de hoje é o painel da Andar na EduTech. Vamos lá? Alguém pode fazer daqui para lá com todo mundo junto o painel? Eu sou muito ruim de selfie. Obrigada. 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 Obrigada.